O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de liberdade ao empresário do Mato Grosso. Ele foi preso em uma operação que investiga fraudes na Secretaria de Educação do Estado. A repórter Samanta Pessanha tem os detalhes. A decisão foi da sexta turma. De acordo com a denúncia, Giovanni Bellato é acusado de ser líder de uma organização formada por empresários e gestores do governo estadual de Mato Grosso. Eles mudavam o resultado de licitações para favorecer determinadas empresas. A defesa do empresário alegou que a prisão foi desnecessária, já que o grupo foi afastado da Secretaria de Educação. Mas o ministro relator do caso, Nefe Cordeiro, rejeitou os argumentos e destacou que o pedido de prisão foi bem fundamentado para garantir a ordem pública.